. 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 aços e um monte de risadas. De repente a gente cresce, cria asas, vai pro mundo, se afasta. Desculpa, pai. Desculpa por eu não ter cuidado do senhor como eu deveria. Desculpa por eu não ter ficado aqui mais tempo. Parece que a luta pela sobrevivência é tão grande que que a gente não tem mais tempo pra nada. Desculpa, pai, pelo fato do senhor não ter sido prioridade na minha vida. Mas eu também quero agradecer. Eu quero agradecer por tudo que o senhor fez por mim. Quero agradecer pelo senhor ter me ensinado a atravessar a rua, por ter me ensinado a estudar, por ter me ensinado a viver, por ter contado histórias pra mim, por ter inventado outras. Obrigada, pai. Pai, por favor, não vai embora agora. Um, e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL